Pega a fita Moda casual de luxo, tô chique e confortável Tô chico e confortável, roxilo, tchuchu, correu a coxa Indomável, moda casual de luxo, tô chique e confortável Tô chico e confortável, roxilo, tchuchu, correu a coxa Indomável, vento, lafete, jacaré abordado Camisa abertada, preto, chique, acostumado Usa grifo, cheio de arra Se abriu o meu coxa, virou um pantano dentro de casa Estrear a loja na vaga, no meio da minha sala Então levei o meu jacaré, só que eu passei Lá eu vi, se usando o Lacoste, pra te ver de clipe Isso é feio, primeiro cê vê, e depois correu Não vive, por isso parece, só uma fantasia Moda casual de luxo, tô chique e confortável Puxo, tchuchu, correu a coxa Indomável, moda casual de luxo, tô chique e confortável Puxo, tchuchu, tchuchu, na coxa Indomável, moda casual de luxo, tô chique e confortável Puxo, tchuchu, correu a coxa Indomável Double kill